Esse vídeo é patrocinado pela Aplitec Foundation. No site aplitecfoundation.org você vai encontrar diversos cursos de idiomas e principalmente de tecnologia, todos gratuitos e com certificações gratuitas. Também vagas de emprego. Então não fica marcando bobeira. Acesse o site e comece seu curso por um futuro melhor. Fala pessoal, Leonardo. Voltando com mais um vídeo. E algumas pessoas aí preocupadas com o meu estado de saúde, perguntando como eu tô. Enfim, muitas dores e os opiáceos viraram meio que o meu... Meio que água pra mim. É tramal de manhã, tarde e à noite. Pra não sentir... Pra não sentir não. Pra diminuir o máximo possível as dores que eu ando sentindo. Se você já acompanha o canal, você conhece bem os problemas de alcance que a gente tem enfrentado nos últimos meses, obviamente, por conta dos assuntos que o canal aborda. Não são assuntos interessantes pras grandes corporações. Juntando a isso o meu atual estado de saúde, eu peço, obviamente, se você quiser e puder, que ajude o canal e a mim através do apoiocoletivo.com.br Lá você vai ter várias opções de apoio e ajuda de vocês é muito bem-vinda e eu agradeço demais. Mas vamos lá, eu sei, notícias felizes não vão ser também. Nada é feliz, pelo menos não pra mim. Eu já tinha falado há muitos meses atrás sobre a possibilidade da Warner mudar a Trindade e serem três chicas. A princípio com a Gal Gadot, com a Mulher Maravilha, pra logo em seguida também ser alterada pela Núbia. Que aí seria a Mulher Maravilha Suprema, né? E aí seria Núbia, Supergirl e Batgirl. Olha que duca, hein, meu? Sim, é certeza de sucesso, né? Diz aí. Então, aparentemente agora tá se desenhando cada vez mais essa questão e muita gente se perguntou, porra, e o Henry Cavill? O que vai acontecer com o Henry Cavill? Então, apesar da Warner ter tido alguns acertos, como o Esquadrão Suicida de James Gunn, o Peacemaker, que também é do caralho, a série é muito boa. Mesmo o Shazam, apesar de eu entender as críticas dele, de infantilizar muito o personagem adulto, quando ele, adolescente, é mais maduro do que qualquer outra coisa. Então, na verdade, na verdade, não foi o Shazam que foi desvirtuado. O Shazam tá seguindo que, meu, assim, Shazam, o caralho, o Capitão Marvel. Pra mim, sempre vai ser o Capitão Marvel. Então, o Capitão Marvel tá na dele. Eles mudaram, foi o Billy Batson, né? Mas, de qualquer forma, é um filme divertido. Vamos ver essa sequência aí e o próprio Adão Negro, qual que vai ser. Mas, assim, muita gente já sabe, né, que o Michael Keaton vai estar no filme da Batgirl e no próprio Flash. E ele vai substituir o Ben Affleck, que também tá de saco cheio de Batman. E, assim, o Batman dele é... Não o ator em si, o Batman, né? Pra mim, é o pior de todos os Batmans, assim, de longe. Mas, e aí? E o Super-Homem? Então, segundo esse site, esse Screen Geek, O, a atriz, a Sasha Cale, ou Sasha Callie, não sei, né? Deve ser Callie, né? Porque ela é eleticana, né? Que vai interpretar a cara. Ela vai substituir o Henry Cavill como o último sobrevivente de Krypton. Nessa nova linha do tempo, que vai ser reiniciada, a versão do vilão, o Zod, ele mata o Superman do Cavill quando ainda era um bebê. Meu Deus do céu, cara. E, assim, sabe o que é o pior? Eu acho que o Henry Cavill como Super-Homem foi uma das maiores oportunidades perdidas da história dos filmes de quadrinhos. Assim, absurdamente erradas as histórias. Ele foi extremamente mal aproveitado. Detalhe, um cara que quer continuar sendo Super-Homem, ele não tem essa paranoia, que é compreensível até de alguns atores, de typecasting, né? E ficar conhecido como um personagem só. Meu, olha, por ele eu tenho certeza. Se você lançar aí cinco filmes do Super-Homem, ele vai querer fazer os cinco filmes. Então o cara quer ser o Super-Homem. Você olha pra figura dele, o cara é o Super-Homem. É o Super-Homem. Ele, assim como o próprio Christopher Reeve, cara, se olha pros dois, não tem como você desassociar a figura do Super-Homem. Eles são muito Super-Homem. Só que a diferença é que do Christopher Reeve, apesar do terceiro, quarto filme serem horrorosos, o primeiro e o segundo, do Richard Donner, são filmes muito bons. E eles souberam aproveitar todo o carisma, toda... E aquela vontade também dele ser o Super-Homem. Enquanto com o Henry Cavill, de novo, é o... Oh, céus! Oh, vida! Oh, meu Deus! Oh, oh, oh! É o emo Superman, entendeu? Ficou vindo... É Fresno e NX Zero. Eu fico até imaginando o Clark Kent lá no quarto dele, tem um pôster do Fresno e do NX Zero. E ele lá... Oh, oh, deixa eu sofrer. Ele tentando se cortar com... Cortar os braços com criptonita, entendeu? Sabe? Aquelas coisas... Meu, parece aborrecente emo. E é uma puta oportunidade perdida, e agora, aparentemente, perdeu-se completamente. Não vai... Não vai rolar um filme digno do Super-Homem pro Henry Cavill. Aí, na hora que isso aí flopar... Porque vai flopar... Porque ninguém quer ver Supergirl. Ninguém quer ver Batgirl como as senhoras da Liga da Justiça. Ninguém quer ver isso. Ninguém quer ver a Núbia como Mulher Maravilha. Todo mundo quer a Diana. Assim, vai flopar e aí vão correr atrás de um outro Super-Homem que provavelmente não vai ter essa... Meu, o cara é o Super-Homem. Não tem... Não tem... Não tem como falar outra coisa. Então, o que vai acontecer, ou tem enormes chances de acontecer, com essa bomba do Flash, é justamente isso. Vai reinicializar. Michael Keaton vai ser o Batman, tipo o mentor da Batgirl, da mina que tem um olho perto de cada orelha. E não é ruiva. A Supergirl, que não é loira. Na verdade, a Superninha, né? La Superninha! Vai ser a... Com o cabelo Joãozinho. Vai ser a... O novo Super-Homem. E a gente vai ter que aturar isso por alguns anos. Mesmo porque, se a gente parar pra pensar, a porca... Cara, esse filme do Flash deve ser uma bosta tão grande porque, meu, não tem explicação pra ficar postergando tanto esse lixo desse filme. Não tem. O filme jogaram pra junho de 2023. Mais de um ano daqui pra... Mais de um ano pra frente. Esse filme deve ser uma bomba. Deve ser uma porcaria. Sem tamanho. Que, meu... A nossa... A esperança dos fãs da DC, na verdade, agora, ela se recai em, assim, 70% no James Gunn. Porque parece que ele vai pegar um outro... Uma outra propriedade da DC pra fazer um filme. A série, né? Porque o Pissbaker já vai ter uma segunda temporada e parece que ele vai fazer um outro spin-off. Um Esquadrão Suicida 2, mais pra frente. E é isso. E, assim, já não basta... A gente tá de saco cheio de filme de super-herói. Ainda só ficam lançando porcaria, meu. E ainda ficam postergando as porcarias pra... Sabe-se lá pra quê? Então, meu... Assim... Nós, fãs da DC, estamos fodidos e mal pagos. Essa que é a grande verdade. Se não fosse... Nos últimos anos, se não fosse o Esquadrão Suicida e o Peacemaker, eu acho que... A gente tá lascado. A gente já tá mais lascado ainda. Porque, pelo amor, meu... Então, o que você acha? Você... Você acha que... Foi realmente uma oportunidade perdida com o Henry Cavill? Que ele podia ter sido um super-homem tão bom quanto, ou até melhor, que o Christopher Reeves? Você tá excitado pra ver a Batgirl? Olho de Camaleão? É um do cada lado do rosto? E... E... E a Superninha? Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando e, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles. Apoio Coletivo